Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.ru, a melhor IPTV do Brasil. Vitória e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, no Barradão, em Salvador, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 16h, horário de Brasília. O Vitória chega embalado por dois triunfos seguidos que tiraram o time da zona de rebaixamento. Com 10 pontos na 12ª posição, o rubro negro fez campanha e conta com o apoio da torcida para subir na tabela neste domingo. A novidade da equipe estará no banco de reservas. Anunciado nesta semana, o atacante Rodrigão foi relacionado. Por outro lado, o Volta Redonda vem de duas derrotas consecutivas que fizeram o time sair do G8. Com 10 pontos na 11ª colocação, o Tricolor de Aço busca sua primeira vitória fora de casa para reconquistar o espaço na parte de cima da tabela. Até aqui, o time perdeu os três jogos que disputou como visitante. Transmissão. A TV via net.ru e o site barradão.com irão transmitir esse jogo. Agora se você for assinante do Dazon também poderá assistir por lá. Tempo Real. Você irá poder acompanhar em tempo real através de rádio, campo virtual, aqui no canal Solvitória no YouTube. Agora vamos falar sobre nosso Vitória. Vitória, técnico. Fabiano Soares. Neste domingo, Fabiano Soares vai contar com o retorno do Meio Eduardo, que cumpriu suspensão diante do Campinense. O restante do time deve ter a base daquele que venceu fora de casa na rodada passada. Recém-contratado, o Rodrigão começa no banco. Um provável vitória tem Lucas Arcanjo. Alemão, Marco Antônio, Danilo Cardoso e Sanches. Léo Gomes, Dionísio e Eduardo. Rafinha, Gabriel Santiago e Roberto. Quem está fora? Gustavo Blanco, Transição, Alan Santos, Guilherme Lazzarone e Vicente. Lesionados. Pendurados. Matheus Moraes, Alemão, Sanches e João Pedro. Sobre a arbitragem. O trio de arbitragem é de São Paulo. Thiago Luiz Carascati apita a partida. Auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. E se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.